Olá meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Adelena Oliveira e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreve aí, deixa meu joinha. Se for inscrito, pode ficar por aí que tem mais. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, o nome passando aqui na telinha. O link na descrição do vídeo e na arte do canal. Meus amores, como vocês viram aí, vou mostrar pra vocês aqui uma faxina em casa. Sim meus amores, meu primeiro vídeo do ano 2022. Quero desejar a vocês um ano novo, muita paz, muita saúde e muitas conquistas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Eu aposto que o ano de vocês aí foram de festas, conquistas e muitas coisas boas, né? Por aqui em casa a gente não comemorou, a gente não saiu porque a gente ainda está doente, sim. Eu e meu marido e meu filho, a gente está doente desde o dia 27 de dezembro e até os dias de hoje. Eu fiquei uns dois dias de cama ainda e meu marido ficou um dia. É a gripe geral, gente, que todo mundo está ficando doente assim. Como vocês podem ver, ó, minha imunidade baixa, que é que estoura aqui no meu nariz. Esses carocinhos aqui, imunidade baixa. Olha a bagaceira que tá. Então é essa gripe geral, gente. Eu fiquei de cama aí dois dias com muita febre, muita dor no corpo, dor de cabeça forte, vômito, dor de barriga e tudo mais. Fiquei sem comer também e melhorei aí com chás. Eu aconselho vocês que estão doentes também, tomem dipirona, paracetamol, chá de alecrim, chá de erva doce, chá de acerola. Muita vitamina C, suco de acerola, suco de limão, suco de caju e outras frutas que devem fazer suco bastante. Tem que tomar bastante líquido. E assim eu fui me recuperando. Hoje em dia eu estou rouca. Não sei se dá pra ver no vídeo que eu ainda estou rouca. E meus ouvidos estão tapados também. E volta e meia me dá dor de cabeça forte e eu fico com mal-estar danado. Tipo, o dia fica assim, sonolenta, com muita dor no corpo. Mas aí eu tomo dipirona e passa. Já meu filho, gente, vai e volta. Ele tá tendo febre alta e fica bom, depois fica ruim e por aí vai, né? Hoje mesmo eu vou ver o que eu faço aqui de faxina em casa. Porém, eu tô prezando muito, muito limpar minha geladeira. Vou ver se dá certo hoje. Já desliguei ela. Porque, gente, eu acordei 8h30 da manhã. Porque meu filho acordou 2h da manhã, foi dormir 4. Tava agoniado, com febre e tossindo muito. Ele tá tossindo bastante. Ele tá ali deitado ainda. Tô mexendo no celular, né? Mas aí eu já dei o xaropinho. Daqui a pouco eu vou dar dipirona e por aí vai, gente. Não tá sendo fácil não, viu? Cuidar. Meu marido saiu pra trabalhar e eu tô aqui em casa com ele. Eu vou fazer aqui o almoço rápido, que vai ser um arroz e já tem feijão. E depois eu vou torrar uma mistura aqui e vou limpar a casa. Vou ver o que eu faço, porque minha geladeira tá precisando ser lavada e a casa também ser arrumada. Vou ver o que eu faço, gente. Aproveitar que hoje não estou com dor e fazer as coisas de casa, né? E quando voltar a dor, a gente para. Fazer o quê, né? Bora lá. Aí, gente, minha geladeira tá bastante suja. Faz muito tempo que eu não lavei. Eu vou lavar. Vou tirar umas coisas aqui do freezer, que não servem mais. Tipo essas goiaba e esses imbu, que é do ano passado. Desde o começo do ano, que eu não fiz nada. E eles acabam perdendo o gosto, que deve ser frango. Aí eu vou tirar e jogar fora. Vou limpar minha geladeira todinha, lavar, né? Isso aqui é mel com limão. Isso aqui é mel com limão. A tosse. Tá aí, ó. Suja, suja, tá vendo? Olha como aqui tá. Olha como está suja a minha geladeira, gente. E eu vou lavar. Vou ver o que é que eu faço, ó. A casa está completamente bagunçada. O fogão eu vou limpar. Já limpei meu armário. A mesa. Tudo sujo. Aqui é os remédios de Johnzinho. Vitamina. Dipirona pra mim, paracetamol pra ele. Esse remédio de tosse. Dipirona. Termômetro. Chá de erva doce. E aqui é o chá de alecrim, gente, ó. Chá de alecrim é bom pra gente tomar um pouco e lavar o rosto e a cabeça. Que é pra afrouxar o catarro. Pra diminuir, né? E aqui, ó. Pronto. Esses são os remédios de Johnzinho. Eu mostrei lá aqui no quarto. O quarto ainda tá bagunçado. Me levantei, não forrei a cama. Tomei café. Ele tá aí no ventilador. Deitadinho. No celular. Oi, mãe. Só tá tossindo muito, gente. Pelo amor de Deus. A gente não dormiu a madrugada. E ele tossindo bastante, bastante. Com muita tosse e febre. Vou ver o que eu faço aí, gente. Minha casa tá prezando uma faxina geral. A bagunça ali do meu marido. Daqui a pouco eu vou organizar. Muita coisa pra fazer. Bora lá, né? Vou ver o que é que dá pra fazer aqui. E vou ver o que é que dá pra gravar pra vocês também. Aqui já tem feijão, ó. Eu vou só esquentar. E vou fazer um arroz. Vou ver o que é que eu gravo aí pra vocês. was it the voice? was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever Olha gente, goiaba congelada do ano passado, eu acho que não vai prestar, porque tinha um caju e eu experimentei, estava com gosto de gás, de frio. Então eu vou colocar ela fora, se tiver gosto de goiaba, eu vou aproveitar e se não, eu vou jogar fora. Aqui é embu, eu vou jogar fora, porque já chegou o tempo dos embu de novo e como eu não aproveitei, é melhor jogar fora. Já deve estar com gosto ruim de gás, então é melhor jogar. Esses cajus aqui é desse ano, ainda está bom. Quando ele ia servir, eles ainda estão bons, vou guardar. Fazer suco. Aqui é os peixes que a gente tem ido pescar, que já estão bons aí, quem assistiu sabe, ainda tem peixe, né? Bastante. Essas goiaba foi congelada esse dia, mas eu acho que não presta. Mais embu, gente, ó. Tudo do ano passado. Mais embu ainda, olha. Olha o tanto, gente. Sério. Jogar fora. Bem aqui do lado de casa tem um pedinho dozeiro. E tá começando agora, ó. Ver no meu tiro lá esses dias. Isso aqui, ó. Isso aqui eu também vou jogar fora, porque como eles estavam verdes, colocou na geladeira e eles arrumam. Aí, gente, tirei as coisas todas. Agora eu vou começar a lavar, ó. Olha como tá sujinho de ketchup. E aqui é queijo ralado. Bastante suja. Ali tem água. Isso aqui também tá sujo, ó. Já tirei os paninhos daqui e já lavei. Ali dentro tá muito sujo. Já lavei ali que tava sujo de sangue, ó. Com um pano e fui tirando e colocando dentro da bandeja com água. Agora eu vou trocar de água. Colocar detergente, bicarbonato de sódio. E começar a limpar com a bucha. Lavar, né? Ali eu vou lavar ainda, ó. Minhas bandejas de verdura. Vou lavar. Não vou mostrar pra vocês. Lavando. Lá fora, ó. Vou lavar essa bandeja. Essa. E essa daqui, ó. Sujinho de ketchup. Tá vendo? Eu vou... Eu vou lavar lá fora. Só que eu não vou mostrar pra vocês, tá? Tá? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.